Vamos começar? Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Sorteio do número correspondente à coluna número 1 do Super 7. Bola azul, número 5. Tudo pronto? Sorteio do número correspondente à coluna número 2. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Você ganha a partir de 3 acertos. Bola amarela, número 2. Mariana, nossa garota da sorte, apresentando, você conferindo no detalhe. Vamos agora ao sorteio do número correspondente à coluna número 3. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola cinza, número 8. Bola, vamos agora ao sorteio da 4ª coluna. Vou pedir, Mariana, que você espere um pouquinho mais para se aproximar do globo no sorteio da próxima coluna. Tá bom? Obrigado. Vamos então ao sorteio do número correspondente à coluna número 4. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Boa sorte para você! Bola cinza, por favor, Mariana. Número 8, aí está no detalhe. Bola no suporte, o globo já identificado. E agora o sorteio do número correspondente à coluna número 5. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. O prêmio está acumulado, pode sair para você hoje. Bola marrom, número 4. Bola no suporte. E agora o sorteio do número correspondente à coluna número 6. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Bola verde, número 3. Aí está no detalhe, a Mariana apresentando para você. E agora o sorteio do número correspondente à coluna número 7. Bola posicionada, valendo! Globo recarregado, embaralhando 10 bolas numeradas de 0 a 9. Pode ser agora, hein? O prêmio está acumulado. Pode sair para você hoje. Bola marrom, número 4. Obrigado, Mariana. Vamos confirmar os números sorteados no concurso 390 do Super 7. Confira comigo. Coluna 1, 5. Coluna 2, número 2. Coluna 3, 8. Coluna 4, 8. Coluna 5, 4. Coluna 6, número 3. E coluna 7, número 4. Os auditores confirmam os números sorteados no Super 7? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado. Lembre-se, após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras. Ou se o prêmio está acumulado, acessando loterias.caixa.gov.br.